Ô mãe, por que que a Duda não levantou até agora? Será que ela tá passando mal? Tá lá encolhendo lá em cima da cama, gemendo, falando que tá com dor aqui embaixo. Estranho. Ela não quis nem brincar. Chamei e ela não quis. Ah, João Vitor, é porque chegou a regra dela. Isso é coisa de mulher. Eu não vou te falar esse assunto. Vai lá na farmácia e compra mods, que eu tenho que dar pra sua irmã. Você tá muito novo pra aprender isso. Vitinho, você me promete que não vai contar pra ninguém? Você jura que você não vai contar? Não conta. Se você contar, você vai ver. Aí eu vou contar seu segredo também, que eu te vi aquele dia com a revista de Mulher Pelada. Aí eu vou contar. Ah, João Vitor, você quebrou mais uma xícara minha. Ô menino danado. Você vem catar isso aqui e vai colar. Você vai usar meu esmalte. Eu quero essa xícara coladinha. Você entendeu? E nada de bola essa semana, você vai ficar de castigo. Tá bom, mãe. Já catei. Nossa, que miséria. A senhora é cheia de xícara. Uma xícara que quebra, a senhora xinga. Ainda me bota de castigo. Eu vou colar. Me dá esse esmalte aqui. Acabei, mãe. Ó, tá coladinha. Vou colocar pra secar. Ficou certinho. Agora só também tem cuidado, hein? Porque se quebrar de novo, eu não vou colar, não. Ô João Vitor, João Vitor, larga esse xilingue. Deixa esse passarinho em paz. Vai pegar a goiaba. Tem que levar ela pra comadre sebastiana. E põe muita, tá? Porque ela quer fazer doce. Mais tarde a gente vai lá levar pra ela. Eu põe esse tanto aqui, tá bom, mãe? Vai, mãe. Vai, mãe. Esse goiaba tem com bicho. João Vitor aprende uma coisa. Bicho de goiaba, goiaba é. Ela vai fazer muito doce. Vou até querer um pouquinho. Ô menino, deixa ser guloso. E para de comer goiaba, João Vitor. Se na hora que for levar, não tem mais. Tá bom, mãe. É a última. Já até aprendi. Bicho de goiaba, goiaba é. Boa. João Vitor, eu já fiz o grude que você pediu. Aqui, ó. A farinha de mandioca com açúcar e água. Agora tá aqui a cola, tá? Vai lá fazer seu papagaio. E para de me pedir as coisas, João Vitor. Não, mas essa cola é boa mesmo, hein? Ó. Tá colando certinho aqui no meu papagaio. Agora eu sei porque que ela chama grude. Tá grudando na mão. Vou usar muito essa cola. Vou fazer meus papagaio tudo com ela. Esse grude é bom, hein, mãe? Ó. Tô fazendo meus papagaio. Tô colando tudo com ele. Ele segura bem. João Vitor, sua irmã tá batendo no portão. Tá chegando em São Paulo. Vamos lá abrir. Vem. Vem, Samãe. Cheguei. Cadê o Vitinho? Leva pra mim. Já chega pedindo favor. Só quero ver se trouxe alguma coisa aqui pra mim. Essa é minha irmã enfolgada. O que que é meu? O que você trouxe pra mim? Deixei que eu pego. A mala é minha. Onde foi o aniversário da Ritinha? E tinha um tanto de doce em cima da mesa. A hora que acabou, parabéns. Todo mundo foi lá e pegou brigadeiro. Olha o que que eu peguei pra você, Vitinho. Olha o tanto de bala dele. E se enfiei a mão assim, ó. Peguei um tanto. E eu trouxe suspiro e maria mole também. Essa bala é de coco. Tá gostosa. Nós vamos dividir, viu? Toma. Tchau.